Galerinha, olha essa minha calça nova jeans que eu tô doido pra usar. Então, vamos colocar a calça. Gente, literalmente, fudeu. Olha só, não fecha. Na verdade, ela fecha só... Mas aqui, ela fica estranha, porque ela puxa muito aqui. E aí, aqui fica meio transparente. Vou provar com camiseta, não gostei disso. Ó, vamos ver isso que a camiseta me dá. Amei. Tênis, que eu pensei que fica super chiquezinho. E tem essas tamancas que eu amo, que me deixa mais alto. Mais alto. Gostei. Olha só, tô em dúvida se a gente coloca vários colares. Ou se a gente vai pra cinto. Posso falar, como essa calça é toda desenhada, eu acho que eu vou ir pelos cintos. Ou se a gente coloca alguns colares aqui. Tem dois colares de pérolas, que eu amo. E vai usar eles como um cinto. E o dourado. Ai, tô amando assim. Pra finalizar o look. Óculos. Tô em dúvida. Desse daqui, que é bem Chanel. Do branco, pra combinar com a camiseta. Ou um preto básico. Posso falar, eu prefiro preto. Bolsas. Peguei essas três opções. Temos essa branquinha aqui de crochê. Branca clássica. Verniz. Ou essa azulzinha. Posso falar, a branca ficou melhor, né? Sim. Fui. Fala aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês usariam de uma forma diferente. Fui. Fui.